Tô muito fudido. Coloquei o lugar mais horrível possível, mano. Caralho, é foda. Uma montanha péssima. Nossa! Eu não caí, mano. Que isso, Kaique? Não dá pra construir porra nenhuma aí. Não dá pra fazer nada aqui, não, mano. Já pegava outro, mano. Não. Aqui vai ter só 5 casas, 3 criações de gado e um cassino, mano. É só isso que precisa. Mano, eu tenho certeza que se eu subir essa avenida principal até aqui, já acaba meu dinheiro. Só de subir a montanha, só. É que eu não tava fazendo uma rua, eu tava fazendo uma rampa. Tinha logo a praça fã americana. Cara, eu não consigo subir a montanha. Ô, eu consigo dar... Tipo assim, se eu gastar dinheiro construindo uma rua e depois eu não conseguir ligar essa rua com outro bagulho, eu só posso acabar com ela, né? Não tem outra coisa pra fazer, né? Não tem como dar um CTRL-Z, né? E voltar o meu dinheiro, não. Não, isso não. Poxa, mano. É porque assim, eu consigo colocar a rua até aqui, mas eu não sei se daqui até lá dá. Até aqui eu seguirá. Cara, sabe o que eu tô ficando impressionante? Como é que os caras suspendem uma rua de terra? Eu tô criando uma ponte de rua de terra. Ué, aí... Tipo assim... Isso é impossível. Ai, caramba. Mano, na moral, cara. Se você fizer um bagulho muito zica aí, mano. Mano, eu não consigo subir a montanha. Como é que eu vou fazer um bagulho assim? Não, exatamente. Esse é o desafio. Se eu conseguir fazer um bagulho zica aí, mano. Caralho. Cara, eu só quero achar o pixel, mano. Deve ter algum pixel aqui que eu consigo fazer uma estrada vendo. Aham. Já ajeitar os impostos aqui. Aham. Caralho, eu consegui subir a montanha. Aham. Caralho, eu consegui subir a montanha. Vamos começar a popular isso aqui. Aqui vai ser casa. Aqui também. E aqui vai ser comércio. Ó, já tá dando dinheiro já. Acho que eu não preciso nem mexer mais, né? Mano, tá todo mundo feliz aqui, tá ligado? Eu acho que tá bom. Acho que eu tenho que meter um parque aqui, né? Pra as crianças dar uma divertida. Porque senão elas vão começar a fazer sexo. Aqui é a terra certão mesmo. Parque aqua... Parque aqua... Moleque. Vou meter um parque aquático aqui, foda-se. Sexo, tá ligado? Parque aquático é sexo. É, impossível. Essa água aqui é mó... Ela fala que essa água é fina, mas... Essa água é mó rasa. Água mó grossa. É isso que eu quero ver na minha cidade, ó. Pessoa andando a pé. Andando pra um lado e pro outro ali, ó. É tudo do lado mesmo. Finalmente posso tomar banho. Agora temos água. Tem muito trânsito na cidade. Por que o prefeito não investe em transporte público? Mó fita, né, velho? Vai ter que tá vendo. Vai ter que tá vendo. Vai ter que tá vendo. Pô, tem que tá anotando. Porra aí. Deixa numa caixinha ali de sugestões. Quem sabe eu vejo. Anotar aqui. Depois eu troco essa ideia aí. Precisamos de uma câmera municipal para... Poder... Temos um lugar onde levar nossas queixas. Porra, então não vou colocar, então. Eu já meio que tô planejando também espaço de aeroporto. Que vai ser do lado do riozinho aqui. Que tem espaço aberto. Escola vai ser onde tá... Cara, o meu só vai ter um transporte só. Bang jump. Ai, não tem lixo. Não sei o quê. Tipo... Como é que é tudo terra? Joga no mato. Vira adubo. Foda-se. Essa parada aí de... Ai, eu preciso de bagulho para reciclar meu lixo. É coisa de gente moderna, cara. Ó o caminhãozinho, ó. Cês tão com quanto de população? 2K. 21 mil. Eu tô com... Eu tô com 7K, velho. Eu tô com 7K aqui, gente. Muita fé. Foi isso. Cair fez isso em uma vila mesmo, né? A minha rua não tem 2K, velho. Tira a rua só. Caralho, eu tô falando sério, mano. Não tô brincando, não. Ladrões cruzam a fronteira de Osasco. Cara, isso é que nunca foi tão certo, né? Fudeu, né? Esse jogo nunca foi tão realista. Olha isso. Roubo em andamento, velho. Os caras saem da cidade do André pra me roubar, velho. Os malucos que vivem de terra, velho. Eu cheguei com roupa galinha. Hahahaha. Prefeito, você pode nos deixar no escuro quanto a... Pé? Você pode nos deixar no escuro quanto a forma com que governa a cidade, mas assim já é demais. Que tal comprar uma energia de uma cidade vizinha? Vai se fuder, porra. O que você imagina de energia? Tá em excesso ainda, mano. Nossa, eu ainda tenho 3,7 megawatt ainda, mano. Eu posso... Foi só uma suja essa... Toma no cu, porra. Deixar no escuro. Você não tá vendo o tanto de poste que tem na rua, é? Apesar que não tem... Os postes não tem luz, não, mofito. É, gente. Vocês vão ter que viver de vagalume. Hahahaha. Não vai ter... Nossos postes não tem luz. Acabei de isolar a minha cidade aqui. Mas eu tinha colocado o único hospital da cidade num morro mais distante possível da população, velho. Parece que, assim, o cara ia morrer no caminho, tá ligado? Era impossível. Cara... Era impossível ele chegar ali, tá ligado? Ou ele ia curar no caminho, muita fé. Olha lá, o cara tá roubando. Cadê aí? Por que ninguém resolve? Aqui é todo mundo, mano. Aqui é tudo a roça, velho. Cadê os bagunhos, tá ligado? Vai na roça. Como é que é? Poxinho, pegar a peixeira, tá ligado? Poxinho, tem ali a peixeira debaixo do sovaco desse sujeito aí. Olha lá, o cara tá roubando todo mundo, mano. Cadê? Roubando a casa futurista, mano. Saca de um... A pistola do peão e pinote, cara. Aí é um papinho que eu gosto. Deixa aqui, ó. A polícia aí, ó. E aí agora... Cadê o bandido? Ó, esse bandido aqui, ó. Vai, polícia, pega ele agora. Polícia, pegue. Como é que eu paro de... Polícia, pegue. Não brilho. Acho que ele tá deixando ele fazer a única ligação que ele pode fazer. Caralho! Asapá, cara. O cara vai... Menor! Muita gente vai a pé pra Cidade Alta. Eles são doidos. Ó! Caralho! Mano, é a parecida isso aqui? É a procissão, mano. É que tipo, eu sempre mesmo quisesse. Sim, eu tenho um caderno inteligente. Engraçado você saber o que é. É, eu sei o que é por causa da minha ex-namorada, né? Não, eu tenho isso aqui pra me organizar nas artes, assim. Tem um word... Que caralho, não. Vai lá. Eu tenho ele há uns 4 anos, né? Pois é, mano. Mas o... O... Porra. Mas quais... Cara, sabe o que é foda agora que eu tô pensando? Se os meus postes não tem nem luz, como é que os caras sabem qual é a hora de quem o cruzamento? Cê não tem farol. É no papo? Tipo... Bangu, caralho. É a melhor coisa. É melhor. Mano, olha as crianças brincando no parque, mano. X de População. Caralho! Caralho! No seu parque futurista tem uma Azigirl. Caralho! Você deu zoom no meu parque e tem Azigirl? Ó lá! Brincando de pega-pega ainda. O meu tá no 3x. Não consigo ver. Cara... Odé! Eu fiz a marginal aqui, mano. Vem ver a ponte que sobe lá, velho. Só tem carro para... Paralho! Que lindo sapo! Deixa eu ver. Na moral, o bico... Se a cidade do Kaique não for a melhor desse mapa nosso... Pra mim, tá bom. É a cidade mais feliz, mano. Olha essa rua que eu fiz pro foda-se. Caraca, agora que eu tô pensando nessa rua que eu meti aqui, velho... É como? Os casalzinho vem, deixa o carro estacionado aqui, aí olha pro céu, ó. Tudo estrelado. É local de crime, né? Porque entrar na face do Kaique... É. Paralho. Depende. Depende do crime. Aqui, ó. Se um cara ficar doente aqui, ó. Vai ter que subir... Tem que virar... Aí vira e vira... Aí pega essa ponte... Até chegar aqui nesse hospital aqui, fi. Já foi de errado. Tem gente demais morrendo por aqui. Causa muitas mortes. Nossa, tem uns edifícios abandonados. Por que será, né? Caralho, mano. Vocês não conseguem chegar no hospital, mano. Fita, mano. Caralho. Como é que vocês... Como é que vocês não chegaram no hospital, mano? Vou ter que tirar esse... Oi. Cadê a escola, mano? Hã? Educação pra quê, Leon? É, porque... Porque se você sabe que se der educação, os caras vai... Vai ficar falando... Por que que eu tenho essa vida nessa cidade bosta, né, velho? É, mano. Você tem que ser esperto, Leon. Já corta a internet também. Mano, não tem luz... Não tem luz no post, velho. Você acha que tem internet, velho? Internet, achei, caralho. Não escuro... Na noite, sua cidade fica escuro. Sim, fica. Eles reclamaram disso. Ó, olha ele indo. Olha ele indo. Ui! Psss, 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 psss. Foda. Fica no bombeiro que dá... Psss, 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 psss. Tô aqui, Leon. Psss, 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 psss. Tá enchendo o trailer da mulher de fogo. De fogo não, de água. Ó lá, ó. Já vou pra luz. Caralho, esse bombeiro é foda, mano. Estou louco para me jogar no sofá e assistir um pouco de TV. Tá vendo? Mano, é isso que eu tô falando, ó. Essa é a minha cidade, ó. Mano, o cara com certeza... Não, na real, o cara tem dois carros. Não sei se ele é rico ou se ele tem esposa. Mas, assim, o cara tem uma casa de dois cômodos. Tá feliz. Ele só quer sentar no sofá e assistir um TV. É. Coisa aconteceu com a minha água também, mano. Que dá uma bugada. Ó! Caralho! Agora sim. Agora os meus fostes têm até farol, filho. Verde e amarelo. Será que os caras sabem usar? Porque o pessoal é tudo da roça. Eles nem devem saber, né? Não tem ensino. Vai tomar no cu, mano. Será que ele sabe que o amarelo é pra você espirar e tal? É. Agora não é pra andar, porra. Cara, tá começando a subir uns prédios aqui em Alphaville, hein? Não, um prédio, vai. É um... Porra, como é que eu vou chamar isso aqui, mano? Ó! O cara meteu um piche! O cara pichou um prédio! Foda. Caralho! Os malucos estavam pichando, mano. Ó! Aqui é o Brooklyn. Eu pensei que aqui era a Alphaville, porra. Olha isso! Tudo cheio de piche, mano. O nome... Mano! Tem um prédio que se chama Crime. Caraca! Olha o cara aqui! Aqui é todo mundo odeia o Chris, mano. Já saquei. Olha! O cara fica sentado na escada. Foda! Foda! Essa bomba d'água aqui, ó! Essa torre d'água aqui, ó! Essa porra aqui! Alimenta a água disso aqui tudo, mano! Um bagulho só, velho! Insano! Caralho! Eu tô começando a ficar meio pá de energia. O que tá acontecendo? Gente! Vocês estão gastando energia com o quê, velho? Não tem energia! Como é possível, mano? Poste não tem luz, mano! Como é que eles estão gastando energia? Caralho! A polícia tá... Tá pra pá, mano! 700 por hora, polícia! Vai tomar no cu, mano! Vocês estão dando o quê? Caviar pros bandidos? Tomar no cu, mano! É raspa de parede e é isso, mano! Nossa, mano! Olha a entrada da cidade do Dé, mano! Tá um trânsito assim, velho! De trânsito eu já desisti, já, velho! Mano, vocês tem que fazer que nem eu, ó! Não tem um carro na rua! Só tô vendo gente a pé, só! Tá vendo algum carro aqui, mano? Ó! Tô vendo três carros agora! Quatro carros! Olha isso aqui! Todo mundo é amigo! É a vila, filho! Mano, eu tô o dia inteiro ouvindo jazz, velho!